Sua falta de respeito, a falta de amor e acima de tudo a falta de Deus no coração de cada um é impressionante. Eu sempre falo aqui, sou muito taxativo, repetitivo, mas eu sempre digo que a base de uma sociedade se chama família. E muitas das vezes, mas você pode fazer a pesquisa, você pode ir lá no presídio e ver as pessoas que estão ali, mas a maioria absoluta que mataram, que estupraram, que assaltaram, que fizeram coisas ruins, normalmente não teve uma boa base familiar. Não é 100%, mas é um absurdo o percentual disso. Não teve uma boa estrutura, não teve o amor do pai, o amor da mãe, não teve uma família crescendo nos princípios morais, dos bons costumes, temor a Deus. Isso tudo faz com que a pessoa cresça sem ter medo de nada na vida. Sem ter medo de perder até a própria vida. Hoje a gente vê esses ladrões aí, quando entram no ônibus, em qualquer lugar, eles já vão dispostos a matar ou morrer. É algo lamentável, triste e decepcionante para a nossa sociedade. Isso tudo tem que ser investido lá atrás. Sabe, aquela questão da cada situação provoca uma reação, é a mais pura verdade. Se você não investe em uma boa educação lá na base, se aquela pessoa não tem uma boa educação lá na base, lá no futuro vai ser um grande problema, pode ser um grande problema para a sociedade. Quando não se tem uma oportunidade de trabalho, de emprego, isso tudo tem que ser visto pelas pessoas que governam esse país, que governam esse estado, que governam essa cidade. Não adianta, uma hora a gente vai pagar o preço. E o preço que está sendo pago hoje diariamente, nas ruas de Manaus, é a vida de alguém. É um pai de família que perde a sua vida. É uma família destruturada, é o sofrimento de uma mãe, de filhos. E até aonde a gente vai chegar? Então fica aqui o nosso apelo. Sabe, você que quer brincar, quer dançar, vai se divertir, você vai com muito amor, com muita paz no coração, tome muito cuidado agora, porque infelizmente a qualquer momento a gente é assaltado, é um sequestro, é algo lamentável. É algo preocupante mesmo e que nos deixa muito atentos e que nos deixa um alerta vermelho. Então a gente deixa também esse espaço aqui, para que você que é pai, você que é mãe, ame o seu filho impondicionalmente, dê toda a educação que você possa dar, sabe, tenha uma boa base, a formação do caráter, da boa índole do seu filho, para que a gente não possa ter pessoas lá no futuro, adultos, magoados, torturados, e que possam vir fazer o mal para a nossa sociedade. Esse é o nosso apelo aqui no Prodito. Olha, a gente continua aqui, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Natan, o Natan Balieiro aí, que é o grande apresentador aqui também da Band. A gente sabe que estamos nesse momento carnavalesco e a Band está dando um show de cobertura, mostrando os principais blocos, os principais pontos de carnaval no Brasil inteiro. Você que ontem à noite estava vendo ali o Band Folia, nós temos aqui, é claro, o Band Folia também aqui em Manaus, que é apresentado por esse competitíssimo apresentador, Natan Balieiro. Daqui a pouquinho o concerto é ele, ele já está ali passando o som, daqui a gente está ouvindo os barulhos todos ali, eles passando o som com a banda, então daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o Natan. Mas antes disso, eu quero mandar um abração muito especial também, as pessoas que nos ajudam aqui a realizar sonhos, que nos ajudam aqui no programa Exija Seus Direitos. Mas também eu aproveito agora, você sabe que falando em sonhos, todas as sextas-feiras aqui no programa Exija Seus Direitos, nós temos o quadro A Hora da Esperança. Esse quadro, quando foi criado e muito bem idealizado pelo nosso apresentador titular, o deputado federal Marcos Rota, foi exatamente nessa ideia de a gente poder dar uma oportunidade à esperança desse cidadão, dessa cidadã, uma pessoa que participa do quadro, que ele possa ter com o seu próprio trabalho, com o seu próprio suor, com o seu próprio esforço, ter a dignidade de trazer o sustento para a sua filha, para a sua mãe, para o seu pai, para a sua família. É ter perspectiva de vida, isso que é importante. Não é dar, como a gente costuma dizer, não é dar o peixe, porque hoje a pessoa come, amanhã ele vai ter fome de novo, mas é dar a vara de pescar, ou seja, dar condições para que ele dia após dia, com o seu próprio suor, ele possa trazer dignidade para a sua família. Então esse quadro vem realizando, no decorrer já de muitos anos, muitos sonhos. E às vezes são sonhos que para nós, para mim, para você, pode ser algo pequeno, mas para aquela pessoa é de vital importância para a sua sobrevivência. Então hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história do Jadson. O Jadson, ele conseguiu realizar o seu grande sonho, ele participou do nosso quadro, ele tem 34 anos, é casado, tem uma filha de 10 meses, o Jadson já trabalhou de tudo, nunca teve vergonha de vender din-din, vender peixe na rua, fazer qualquer coisa para trazer o sistema. E ele queria sempre melhorar a sua qualidade de vida, se profissionalizar, e ele já tinha escrito uma carta, inclusive há um ano atrás, ele já disse, eu acho que eu não vou conseguir realizar esse sonho. Mas o tempo não é nosso, o tempo é no tempo de Deus. Deus abre as portas naquele momento certo. E aí quando ele já nem imaginava mais que poderia participar do nosso quadro, ele recebeu a ligação, olha, conseguimos, eu acho que tem uma grande possibilidade de realizar o seu sonho. Então ele veio para cá muito feliz, esperançoso, foi algo muito interessante. E eu convido você então para a gente conhecer um pouco mais, rever um pouco mais essas imagens e se emocionar em mais um sonho realizado no nosso quadro, A Hora da Esperança. Jadson se define como um caçador de oportunidade. Para mim a oportunidade é tudo na vida, ou seja, é o momento que você pode ter como transformar a sua vida independente de como ela vem até você. E para mim está sendo uma grande oportunidade de poder mudar, dar um passo a mais na minha vida. Sua participação no quadro A Hora da Esperança de hoje, ele encara como mais uma oportunidade que caiu do céu e na hora certa. Eu recebi como uma das grandes oportunidades que eu tive na vida, né? Porque para mim a oportunidade não importa como ela vem, de que modo ela vem. O que importa é que quando ela surge na minha vida, eu venha abraçá-la com todas as forças que eu puder para poder fazer ela fluir na minha vida. Há cerca de seis meses, Jadson trabalhava na indústria, no setor de qualidade. Mas com a crise, perdeu o emprego. Por isso, agora ele tenta buscar oportunidades no mercado de trabalho, mas sem sucesso. No momento eu estou desempregado, eu estou em busca de empregos, mas as portas têm sido fechadas, né? O Jadson é um homem de muita fé e esperança. Está sempre em busca de uma oportunidade. Há cerca de um ano, ele escreveu uma carta para participar do nosso programa. E agora, Jadson, felizmente o teu sonho começa a se transformar em realidade. É verdade, que às vezes a gente assiste o programa, né? Às vezes fala, pô, mas será que isso é verdade? E às vezes muitas pessoas falam, não, isso é mentira. Isso é desesculpação. Eles escolhem a pessoa, uma armação escolhida. Eu também não esperava. Menos, como é que fala assim, eu fui surpreendido. Menos esperei o telefone e toca. E falando desse quadro, qual é a oportunidade do programa Marcos de Rotas, que chegou a minha vez e que se eu acreditasse que eu ia assistir a prova. Então hoje eu estou aqui filmando com vocês e participando desse quadro. Mesmo desempregado, Manauara, Jadson Lima Costa, 34 anos, não desanima. E acredita na realização de seu sonho no quadro A Hora da Esperança. Ele espera ganhar um curso de refrigeração. Creio na seriedade do programa, porque o Marcos de Rotas também é uma pessoa séria. E creio que com certeza tem alguém olhando que quer me dar uma oportunidade. E é que se você estiver me olhando, assistindo esse momento, acredite em mim. E você hoje está desempregado, Jadson? Desempregado, meu amigo. E você quer ser agora um técnico em refrigeração? Refrigeração. E tem várias empresas que fornecem esse curso aqui em Marcos? Tem várias empresas que fornecem, mas eles vão dar uma oportunidade, né? Você já trabalhou nessa área? Não como técnico, mas conheço. Você conhece. Você precisa agora se qualificar, se aprofundar e se profissionalizar. É isso que você deseja. E para a gente matar o meu próprio negócio. Você quer ter a sua empresa de refrigeração? Quero ser. E o primeiro passo vai ser se profissionalizar. Você acha que com esse curso a sua vida tende a melhorar? Não só melhorar, mas dar um passo assim vai mudar totalmente. E você sempre foi otimista assim? Sempre otimista. E tem que ser assim? E vou continuar assim. Você sabe que às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Eu não sei se a produção hoje... Eles sempre fazem isso aí comigo, você está vendo? Mas eu quero acreditar que se a gente não conseguir agora, até pela sua história, pela sua preocupação com o futuro da sua família. Você tem um filho de 10 meses, né? 10 meses. Com a esposa. Eu acho que vai ter alguma empresa, algum empresário que vai se manifestar. Posso abrir aqui? Sim. Olha, vocês já conheceram a história do Jadson. Aliás, parabéns pela história do Jadson. Não se deixa bater, mesmo num momento como esse, de crise, de recessão, de desemprego. E ele quer aproveitar a crise para crescer. Então, esses são os exemplos também que nós damos aqui no nosso programa. Vocês já conheceram a história do Jadson. E nós vamos tentar realizar mais um sonho, através do nosso quadro, a hora da esperança desta sexta-feira. Aqui está o Bruno da CompuTron, que vai doar o curso de refrigeração para o Jadson. A CompuTron está localizada na Avenida Paminondas 270, no centro, telefone 3081-0899. Aliás, mais uma vez, a CompuTron vem ao nosso programa. E mais uma vez, o nosso parceiro jovem empresário, o Bruno, que se identificou com essa história, vai ajudar a profissionalizar mais um jovem. É isso, Bruno? Bom dia e bem-vindo. Bom dia a todos do programa Exercer Direitos. E é com enorme prazer que a CompuTron, com essa parceria, com o programa, vai estar ajudando mais uma pessoa a realizar o seu grande sonho. Quem sabe, futuramente, ter um emprego melhor, com essa qualificação profissional que ele vai ter do curso de refrigeração, dando oportunidade de abrir portas para o mercado de trabalho. Essa aqui já é a bolsa deles? Essa aqui é a bolsa de 100%. 100% o curso de refrigeração? O curso de refrigeração. Em quanto tempo o Jadson vai se profissionalizar? Em quatro meses, o Jadson já vai sair como técnico profissional na área. E quando é que ele pode começar, Bruno? Ele já vai poder começar agora no meio de fevereiro, lá pelo dia 20. Vem a nova turma? Já vem a nova turma. E vai estar lá? O programa vai estar lá, acompanhando também os Jadson, nas aulas práticas, estudiões, e quando ele receber o certificado também. Pronto. Quatro meses. Graças a Deus. Você vai ser um novo profissional daqui, quatro meses? Com certeza. E se quiser, já me contratar para fazer parte da sua empresa, trabalhar particularmente. Ah, isso. Está pronto. Está muito bem. Nós vamos acompanhar você, o seu primeiro dia de aula. Nós vamos acompanhar o seu desenvolvimento. Nós vamos acompanhar a sua forma aqui. É tudo isso. Foi sucesso. E obrigado por confiar na gente. E agora você viu que é verdade. Agora é verdade. Memora, mas... Vai, vem. Vai, vem. Faz um ano que você mandou a carta. Tá bom. Mas Deus sabe a hora. Entendi. Sucesso, tá, Jadson? Muito bem. Você que acompanha o programa, você vai ver que cada fim de semana é uma treinamina aqui, na verdade. Muitas das vezes, a gente começa o quadro sem saber realmente se vamos conseguir realizar o sonho daquela pessoa. Mas assim como você tem a fé e esperança, é o que não falta aqui na produção do programa. Zé, o Alex, todo mundo aqui, enquanto a matéria vai no ar, tem muita gente que se incomoda, as pessoas entram em contato com a produção e graças a Deus a gente consegue realizar sonhos. E o Bruno, né, da Coptec, que já veio aqui outras vezes também, já nos ajudou a realizar o sonho, quando ele soube dessa história, ele disse, não, a gente vai lá, vamos realizar o sonho desse jovem, vamos fazer que ele possa crescer também profissionalmente. E é esse o objetivo do nosso quadro A Hora da Esperança. Não é apenas realizar o sonho, mas é fazer com que esse sonho venha proporcionar dias melhores a essas pessoas que participam aqui. Eu falo aqui todos os dias, né, eu não sei o tamanho do seu sonho, mas eu convido você a sonhar com a gente. Escreva sua carta aqui para o programa Exija Seus Direitos, coloque todos os detalhes, explique a história, não esqueça dos nomes, do endereço, telefone para contato. Ou você mesmo que conhece alguém que merecia participar, que merece participar do nosso quadro, você pode escrever uma carta por essa pessoa. Muitos sonhos aqui nós também já realizamos. O que você não pode é perder a sua fé e a esperança. A gente sempre fala aqui, né, insista, persista, nunca desista. Enquanto a fé, a esperança e a vontade da equipe aqui do programa Exija Seus Direitos de realizar os seus sonhos, tá bom? Olha, daqui a pouquinho nós vamos ter aqui já no nosso band, né, a partir do meio-dia, nós vamos ter aqui o nosso band Folia. E eu já quero, o Natan já tá ali, ó, já tá na tela, tá bonito ali, rapaz, o Natan Balieiro, que é um grande comunicador, ele apresenta aqui, ele apresenta aqui o programa. Ó o Natan aí, ó, rapaz, você tá bem já, né, Natan? Como é que você tá aí, Natan? Ó, só vai ficar aqui tudo pronto, tá nesse clima aqui, daqui a pouquinho, depois que se entrega... Tá ligado o microfone do Natan, tá ligado o microfone do Natan, vai ser desse clima o nosso bom Folia. Se liga aí, como é que vai ser, como é que vai ser daqui a pouquinho, se liga aí, ó. Imagino a felicidade que bate, que bate, que... Tchau, tchau.